Fala, meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu trouxe um baita investimento que pode ter uma baita rentabilidade, eu vou falar pra você, que são os precatórios. E aí você vai falar, Carol, mas como é que funciona o que são precatórios? Eu trouxe tudo, mas tudo muito completo pra você, meu amor. Antes de mais nada, aquele like, né, Renan? Pra gente. Like e se inscreva com o sininho. E se inscreva com o sininho, tá certo, meu amor? Se você gosta de mim, vamos nessa. E eu vou te explicar tudo sobre os precatórios. Você aí já conhece, já ouviu falar? Precatórios, Carol, eu nunca ouvi falar. Pode ter uma baita rentabilidade, é um investimento, a gente vai falar como ser seguro também. Como olhar? O que são precatórios, pessoal? Imagina que você aí, o governo, a prefeitura, enfim, órgãos públicos deva você. Vou te dar um exemplo. De repente você tá pagando um imposto e você, opa, percebe que aquele imposto tá vindo com o valor mais alto. Aí você fala, ah, vou processar a prefeitura. Por que? Eu tô pagando um imposto maior, isso aqui não tá certo, não tá correto. O que que você faz? Você contrata uma advogada, né, um advogado, e processa o governo. E aí você fala, ó, a prefeitura lá tá me cobrando um imposto mais alto, juiz. E o juiz fala, opa, concordo, essa pessoa está certa contra o governo. Ela está pagando um exemplo, um imposto, que era pra pagar X, ela tá pagando X mais 1. Certo? E aí, o que que acontece é emitir um título, né, um papel, um título, pra você que é o precatório, que o governo fala, eu devo. De fato, eu devo. E agora eles estão procurando acelerar o pagamento desses precatórios, tá, gente? Agora, quem tem direito a precatório? De repente, né, você tem ali uma aposentadoria que pagaram errado, pode acontecer, né, Renan? De repente a pessoa recebe X, daí ela olha lá, opa, tô recebendo menos na aposentadoria. E aí, você tem direito, né, a um precatório. Agora, tem um porém que você precisa saber. O governo, sim, é o melhor pagador, tá, gente? O governo quer, né, buscar acelerar o pagamento desses precatórios. Mas como assim, Carol? Se alguém te deve, muito provavelmente, às vezes, você vai ter dificuldade de receber. Mas o governo, ele honra, é que nem o tesouro direto, que a gente sabe que são ali títulos públicos que você investe. Então, o governo, ele vai, de alguma forma, te pagar. Agora, tem precatórios que podem ser pagos em um mês, tem precatórios que podem ser pagos em três meses, em dez meses. Então, a gente tem que ficar atento com o quê? Com a questão do vencimento, tá certo? Agora, você pode fazer o quê? Você pode pegar os seus precatórios, tá certo? E vender eles. E aí, o que acontece? Você está precisando do dinheiro ali, imediato. E aí, você tem um precatório no valor de 30 mil reais. De repente, a empresa vai lá e compra o seu precatório de 30 mil reais. Só que ela fala, opa, eu compro aqui os 30 mil. Mas eu vou te pagar 20. Você está precisando, tudo certo. E ela fica com o seu precatório. E a questão é que esses precatórios podem demorar para pagar. O governo vem buscando acelerar. Mas tem o quê? A taxa de juros. Os dias vão passando. E aí, vai ter a correção monetária. E veja, agora, nesse momento, a nossa taxa selic está alta. E essas dívidas são corrigidas por quem? Pela taxa de juros. Então, muitas pessoas estão precisando do dinheiro, né? Falam, opa, eu vou vender. Você vai ganhar menos. Provavelmente, você vai negociar o seu precatório, né? De 30 mil por 20 mil. Só que quem comprou, pode ganhar uma baita rentabilidade. Porque os juros estão rolando. Agora, Carol, eu tenho um precatório. Poxa, eu tive um problema com o governo. Eu vou vender esse precatório para o Renan. Para o menino Renan. Posso fazer isso? Perigoso. Por quê? Vai que o Renan fala, ó, eu, tá bom, Carol, estamos juntos. Você vem de ser precatório para mim e eu pago para você. Quem me garante que o menino Renan vai pagar? Eu, velho. Eu vou pagar tudo. Quem me garante? Então, gente, você tem que fazer isso de uma forma segura. E sim, você pode ter uma baita rentabilidade. A gente chama isso de investimento alternativo. Mas, a gente vai mostrar aqui, eu vou mostrar para você tudo completo. Aqui no aplicativo, você tem que ter uma empresa segura para fazer isso. E hoje eu trouxe quem? A Hearst, que é a empresa maior da América Latina. Que faz isso, que você pode negociar precatórios, tá certo? Segura, ok? Tem atendimento, tem dúvidas frequentes. Então, ela é uma empresa segura. Ou seja, eu vou investir, mas eu estou seguro ali que eu posso ganhar. De fato, você não vai investir, não vai vender um precatório para uma pessoa que você, às vezes, não conhece. Agora, eu vou deixar aqui embaixo. Você já vai. O aplicativo é super simples, tá, gente? Eu abri em cinco minutos, porque tem coisas aqui que me interessam, que eu estou de olho. Tem uma baita rentabilidade, eu vou te mostrar como é que funciona. Tá aqui, o aplicativo da Hearst tem que ser uma empresa segura. Nunca esqueça dessa palavra. Vem aqui, eu vou te explicar agora o que a Hearst faz, tá certo? A Hearst é uma empresa que ela pega um conglomerado de precatórios. Exemplo, precatórios federais, ali juntando cinco milhões, enfim, são precatórios, é um conglomerado. Tem ali, sei lá, cinco milhões de um valor, tá certo? E aí, você pode, através do aplicativo, que eu vou te mostrar aqui com tranquilidade, ir lá e falar, opa, vou investir aqui. Tem, né, direitos autorais de música, tem precatórios federais. Tem que ser um precatório também que você confie e veja ali, isso faz sentido pra você, tá legal? E a Hearst permite que você ou eu, investidores, os clientes, possam investir neles. E tem um detalhe, pode render até 22% ao ano. Aonde você acha isso? Mas nem, nem no melhor investimento em dinheiro na fixa. Realidade seja dita. Nem sonho, né? Não, eu já sonhei. Às vezes dá uma sonhada. Você ganhou uns milhões e tal. Mas você já fica feliz. Então, é um baita investimento que você pode fazer com baita rentabilidade. E, você não paga imposto de renda. A não ser que o valor ultrapasse aí 35 mil reais. Certo? Vendeu, aí você vai pagar e ano. Agora, tem alguns precatórios que é importante falar que tem limite pra entrar. Por exemplo, você quer investir num precatório A, às vezes o limite é 10 mil pra entrar. Mais, às vezes, é 5 mil. Mais, às vezes, pode ser mil. Então, tem que checar isso pra que você saiba direitinho. Tá bom, meu amor? Agora, olha que legal. Vamos entrar no aplicativo da Hurst? Eu vou entrar com vocês pra vocês verem como é que funciona na prática. Vamos dar uma olhadinha. Então, primeiro passo. Olha lá. Já baixei aqui o aplicativo da Hurst. Já deixei pra você na descrição. Gratuitamente, tá certo? Coloquei aqui meu banco pra ter resgate. Se eu investir aqui, meus dados. Enfim, de uma forma super simples. Olha só o que eu vou ver aqui, pessoal. Oportunidades abertas. Então, tem aqui os precatórios. Tá certo? Tem vários tipos de precatório. No caso, vamos dar uma olhadinha. Nesse aqui, Operação Precatório Municipal Campinas. O que a gente vê? Olha que bacana. A rentabilidade. 23,5%. Isso é ano, tá, gente? Risco baixo. Tem aqui o prazo. Você tem que deixar o seu dinheiro. 22 meses. Você pode ver até aqui, simular investimento. Enfim, riscos. Você pode ler, né? Tem que ver direitinho. Leia com calma. Você pode ver detalhes do investimento. Você pode ver cenários. Olha lá. Um cenário otimista. Opa, a gente acha que vai dar certo. Base, né? Cenário pessimista. Tá tudo aqui direitinho, tá? A gente vê rentabilidade, exposição máxima. E também, olha só. A gente vê o valor de um toque. Um real. Tá vendo? 40% captado, 68% revisado. Tem 22 dias pra finalizar. Você vem investir, tá certo? E coloca o valor que você vai colocar, né? Que você vai investir nesse precatório. Tá certo? Então, meu amor. Olha só. Hoje você aprendeu aqui o que é precatório. Tá certo? Como funciona, né? O sentido de como você investir com segurança. Baita investimento. É um investimento que a gente chama de alternativo. Você não vê muitas pessoas falando por aí. Eu vim te explicar. De repente faz sentido pra você. Veja aí dívidas. Se, né? De repente o governo te deve. Olho no lance, nos impostos. Aposentadoria. E faça por uma empresa segura. Tá legal, meu amor? Está aqui na descrição do vídeo. Vai lá. Baixa o aplicativo da Hearst. Maior aí da América Latina. E comece a ver se faz sentido ali. Se pra você interessa. Até eu vou dar uma olhada. Viu, Renan? Faz sentido. Vamos dar uma olhada juntos aqui. O que nós vamos fazer aqui com calma. Então, pessoal. Por hoje é só. Espero que faça sentido. Já comenta aqui embaixo pra mim. Você aí já conhecia precatório? Você já sabia disso? Você sabe o que é? Aplicativo gratuitamente da Hearst. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, eu tô aqui pra te ajudar. Coloca aqui embaixo. Eu quero saber. Você aí já conhecia precatórios? Faz sentido? Um grande beijo de luz, meu amor. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.